Olá, hoje, no Antivírus, vamos falar de trabalhadores que assumiram o controle de um McDonald's em Marsella. Esta cidade tem bairros onde 39% da população vive abaixo do nível de pobreza, números que só se agravaram com os imensos expedimentos da crise, resultando em populações precárias que no dia de hoje passam fome. Neste contexto, trabalhadores e trabalhadoras de um estabelecimento de McDonald's decidiram tomar conta do sítio onde se trabalham, de forma a que eles pudesse servir para refrigerar a comida que outros coletivos e associações distribuem por quem passa maiores dificuldades. Obviamente, esta foi uma ação que a McDonald's de França condenou, mas não deixa de ser um exemplo inspirador de solidariedade num país memorilado numa crise social e económica profunda gerido por um governo que não dá real apoio para quem mais precisa. Obrigado por assistires até ao final, se gostaste deste vídeo comenta e partilha com amigos e se queres continuar a ouvir a Quarentena Climática, subscreve-vos nos nossos canais de YouTube e Spotify.